Bom dia galera, 7 e 12 da manhã, domingo, dia do campeonato, dia 15, como eu havia falado pra vocês Eu dormi mal, infelizmente, ansiedade, eu tava de dia até quinta e sexta me mandaram de noite pra trabalhar Fiquei a noite inteira acordado pra sábado, eu não fui trabalhar, então mudança de horário acabou atrapalhando um pouco E é isso aí, daqui a pouco eu vou tomar um café da manhã, fazer essa barba aqui Ó, conferida no shape e tal, não tem muito o que fazer, já o que tinha que ter feito já foi feito Não adianta eu querer acordar agora e treinar, fazer abdominal aqui, já era, o que tinha que ser definido já Foi definido, agora é só se alimentar e subir no palco, treinei as pose esses dias, dei uma treinada nas pose Escolhi a nossa bermuda do Brasil Apresentar os nossos pais aqui no Japão E é isso aí Seu pessoal do Facebook aí que deixa um like aí, perdeu um pouco de tempo aí pra escrever um comentário de boa sorte Obrigado a todo mundo aí, véi E fala, aproveita, tá um pouquinho de Facebook aí, né, véi Tenho 3 mil pessoas no meu Facebook E não é todo mundo que vai lá e deixa um like, deixa uma mensagem positiva Então, você que tá no meu Facebook aí Clica no like, véi, não paga, véi E eu vejo cada coisa aí Às vezes dou um like só pra ajudar o cara, véi Vai que incentiva ele, motiva ele Então, clica no like aí, véi Não paga não, véi A gente que vê as coisas aí que a gente posta e não fala nada Então, tá no meu Facebook pra quê, véi? Pra fazer volume, pra ficar lá Pra ver as coisas que eu posto aí, sei lá, véi Então, clica no like aí, pessoal Dá uma ajuda aí Custa nada não, véi E uns caras também aí, né Não vou citar nomes O cara veio falar Só porque eu parei de jogar Airsoft E tô cuidando do meu corpo agora Eu quero vir me falar de traidor, véi Traidor, as ideias, véi Traidor porque eu decidi cuidar do meu corpo E parar de jogar Airsoft É, esses Airsoft aí que você joga no Brasil Não querendo falar, não, véi Não desmerecendo muita gente aí Bem diferente do que eu jogava aqui, véi Então você compra arma aí Comprar uma farda chinesa aí Barata Ou usa qualquer coisa aí Que é falar que joga Airsoft Airsoft é jogar, é jogar, véi Mas o Airsoft mesmo que O pessoal joga lá fora é bem diferente, véi Custa muito caro, véi Já paguei 1.600 dólares no capacete 1.400 no colete Então antes de falar essas coisas aí De traidor, mano Procura se informar, véi Né Não é barato, não Essas coisas aí O vídeo que eu ajudava a postar aí Pra divulgar pra vocês aí, véi Vai ver quanto custa os equipamentos aí, véi Vê se tem algum canal brasileiro aí Que falava sobre isso Com os mesmos níveis, né, véi Colete original Arma nova toda semana Review novo Equipamento Então o Airsoft é um esporte caro, véi No Brasil é caro, realmente é bem difícil pra vocês Então, mas não desmerece ninguém, não, véi Eu decidi sair dessa aí, por quê? Ela tá canseindo, mano Joguei 9 anos Airsoft Gasta muito dinheiro E eu abri a porta do meu quarto aqui, véi Chegou um dia que Sei lá, véi Fiquei meio triste abrir a porta Falei, porra Quanto dinheiro parado aqui em casa, véi E Airsoft é isso aí, véi Só dá pra jogar de domingo Quando não chove, tem essa de tempo Então Eu tava engordando também Porque eu ficava só no videogame Chegava do serviço, era videogame Battlefield, Call of Duty Call of Duty nem, tô de mais Battlefield mesmo É besteira Jogava, tomava uma coca Comia uma porcaria Aí domingo ia jogar Airsoft Quando tinha Quando o pessoal se reunia e tal Então essa vida sedentária, amigo, né Que Ficar em casa aí jogando videogame Fritando videogame Dormi tarde Acordar cedo Então Acabei engordando Cheguei aos 99 94 quilos Aí já um dia acordei Olhe no espelho Falei, porra Tô barrigudo, véi E fora o pessoal também Que me trombava aí Às vezes Quando tava fazendo Segurança Ficava, caralho Você tá meio gordo e tal, né Véi Esse cara ficava cobrando, né Porque eu sempre fui mais saradinho Então Tinha 48 de gasto Já cheguei a ter Então Só ficava cobrando, né Aí, ó Olhando no YouTube aí Comecei a pesquisar Os vídeos aí de como Emagrecer em casa e tal Comecei a fazer uns bugs aqui em casa Flexão, endobinal Aí falei, ah, véi Vou voltar pra academia E achei essa academia Perto de casa aí Cinco minutos Pagar 3 dólares E tal Mas a vantagem de academia É barata É barata 3 dólares aqui É pouco mesmo, realmente É uma academia meio fraca Mas é perto de casa, né, véi Já treinei na Gojimi Na Gojimi Você vai pagar uns 120 dólares Um mês E já sai descontado No seu cartão, né Não tem muito caloteiro Aqui no Japão Então eles já descontam Direto no seu cartão do banco Então você tem dinheiro Na sua conta do banco Ele já vai lá e tira, véi Se você não pagar Você não treina É basicamente isso Então às vezes você fica doente, véi Acabando podendo me treinar Já fiquei doente uma semana Pra voltar nessa outra semana É difícil Então Resolvi optar Por essa academia de 3 dólares aí 300 ienes E eu vou pago Se eu não for Eu não perco nada Então Realmente eu tô gostando Aqui aqui perto mesmo E tá me servindo muito bem Aí comecei na academia Comecei a Aprender um pouco de dieta Cortar as coisas Coca-Cola Refrigerante e tal Conversei com meu amigo No Brasil Quando eu vi ele O Dinho Tá rasgado o moleque Aí pedi uns toques pra ele O moleque me ajudou aí Deu uns toques Confirmou Algumas coisas que eu tinha em dúvida Comecei a seguir os Os conselhos dele Em quatro meses Eu perdi Praticamente Quatorze quilos Sem correr na esteira Sem fazer Milhões de abdominais Só na dieta Me treino Então agradecer novamente A seu Dinho aí Nutricionista Coach Como eu falei no outro vídeo aí Treinador Faz de tudo aí Um parceirão mesmo Nesse tempo aí Também aprendi Muita coisa no YouTube O canal do Thiago Toguro Também ajudou bastante Os vídeos dele aí Dá uma motivação Da hora No vídeo deles lá Caio Botura Sardinha E mais Vídeo Defile Hipertrofiano Fábrica de Monstro Felipe Franco Felipe Martins Felipe Bastante canal no YouTube Vídeo Você vai achar Bastante conhecimento Então Você tem que achar A motivação Vídeo Você tem que achar A sua motivação E nada vai parar Vídeo Não me arrependo não Vídeo De ter parado De jogar soft Muito pelo contrário Estou muito bem Vídeo E tem mais disposição Acordo bem Não fico rolando na cama Com preguiça De fazer as coisas E é isso aí Então Assistindo os vídeos Eu aprendi bastante Coisa sobre dieta Treino Isso me ajudou Eu evoluí bastante também E aí Nesse meio tempo Eu conheci Já tínhamos conhecido O meu Luizinho Fala Luizinho Aí Trava trabalhando De segurança Lá E eu Tá com shape Da hora Tava conversando Com ele Tava Passou lá Fala Meu camarada Vai competir E tal Caraca Da hora Professor Professor dele De jiu-jitsu Seu Hélio Aí seu Hélio Inspiração também O cara vai competir E tal Vai lá Se der Vai lá Troca o que der Com ele Converso com ele E tal Aí eu conversei Com ele E tal Falei Pô da hora Você vai competir Eu vi as fotos Dê no Facebook Pô o cara Tá representando Aí Também foi inspiração Pô É oportunidade Tô com shape Tô com shape Vou me dedicar Mais E vou subir Ano que vem Né Vé Aí Ficou nessa Aí Pesquisando Na net Achei um campeonato De modelinho Pra novembro Falei Ah Vou mandar A inscrição Dessa porra E seja O que Deus quiser Né Vé Mandou Pedi o foto Três fotos Né Não sei se vai aprovar Aí mandei Até esqueci Passou um mês Nada de resposta Falei Ah já era Aí tava aqui em casa Comendo um bolo de chocolate Abri o celular Assim tinha um Um e-mail Né Nossa A inscrição foi confirmada Como parece Aqui tá o dia Paguei esse valor Nessa Conta bancária Que deposite Né E Pode vir subir Aqui dia quinze Cara Aí Um bolo de chocolate Na mão Deu mó choque Né Falei Porra Aí Falei um mês Né Falei pro campeonato Tive que fazer As mudanças No treino Tentar corrigir Os pontos Fracos Né Que seria Eu achei Que tinha Eu acho Ainda Que tem as costas Um pouco pequenas Aí resolvi Abrir um pouco As costas As pernas Também Me dobrou bastante Né Vem que perna Não cobra muito Nesse campeonato E emagreceria Um pouco mais Né Buscar um pouco Mais de definição E foi isso Que eu fiz Mudei o treino Comecei a treinar O músculo por dia Focando nas partes Né Vem Costa eu treinava Duas vezes por semana Me dominau quase todo dia Comecei a correr na esteira Coisa que eu não fazia E é isso aí Vem E hoje é o dia De subir Apresentar nosso Brasil E seja o que Deus quiser Eu já me considero Um campeão Eu sou estreante Não sei No Japão ainda É meio impossível Não vou falar impossível É meio difícil O cara chegar E dar uma de cara Assim Você vai ser o Número um Eu sou estrangeiro Então no meio De um mundo japonês Ele já olha Com um olho diferente Mas eu vou subir lá Treino Fazer o meu melhor Se deve no primeiro Se der segundo Se der terceiro Para mim não importa Eu quero mais essa experiência De competir mesmo E mostrar minha dedicação Sete meses E olha aí onde eu cheguei Sozinho Treino Sozinho Treino sozinho E vamos ver o que dá Isso aí Vamos tomar um café Da manhã daqui a pouco E é nois Valeu galera Valeu galera Partiu o campeonato E vamos lá Tem que andar nublado Estava chovendo Está chovendo um pouco Está chovendo Que bosta Para variar Se está chovendo E é isso aí Está louco Está chegando aqui no bar Tem mesmo Né Fala galera Acabei de competir aqui Esperando o resultado Vamos ver o que está Como está vendo aqui Acabei Meio grande Para o campeonato O pessoal meio japonês Meio pequeno Então ficou meio Grande Talvez ano que vem No mês 5 Subir outro campeonato Aqui Porque esse aqui Dá muito pessoal magre Só cobre muito Cintura fina Então não deu E agora estou esperando Me chamar Se não chamar Eu vou embora Porque acabou Vou cegar na quadra E agora estou esperando Eu vou para o que está Então eu vou para o que está E agora estou esperando Eu vou para o que está Estava Estava O que é isso? Não, não. Você também. Eu não tô falando. Não cai, né? Não cai, né? Fala, galera. Acabei subindo pra semifinal hoje. A gente chequei embora, mas... Deu semifinal, e vamos lá. Fala, galera. Esperamos aqui chamar. Vou competir mais uma vez, mas... Não aguento mais ficar fazendo fricção. Uma sede, velho. Sinto uma água desde ontem. E é isso aí, galera. Guardar a chamada aqui. Seja o que Deus quiser. O que deu pra fazer na space. Vamos subir de novo. Fazer as poses lá certinho. E vamos ver, né? Valeu. Fala, galera. Terminei aqui. Semi-final. E inspirar o resultado agora. E é isso aí, velho. Veja o que Deus quiser. Um abraço a todo mundo do Facebook. Deixou uma mensagem aí. Valeu, galera. E... Tamo junto aí, velho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. tudo é do jeito que a gente quer, mas uma experiência de vida, obrigado a todo mundo e até mais